E aí Show Tinha esquecer que esse aqui é de fronte também né, não dá nada Porra, meu irmão Você fica aí fazendo as infrações, não sei o que Ô filho, vocês curtiram? Hahahaha Vocês curtiram o vídeo? Você me respeita, Pablo Escobar Caralho, só tem essa propaganda com a Netflix, hein? Puta que pariu, todos os vídeos do YouTube é essa propaganda Me respeita Mas a série é boa, né? O seriadinho deve ser legal Eu não assisti ainda Começou a assistir, depois de tanta propaganda Fiquei contato de assistir Fizeram uma lavagem cerebral na minha cabeça Ehhhh Então Falando um pouco do caso anterior De La Nación 16 Na Estrada de la Mama Vovó, La Saldosíssima Vovó Feliz Aquilo foi em 2014, viu? Você sabe que eu tinha vontade de pegar E andar hoje lá Pra ver o que acontece Vai acontecer um assunto de montinho, né? Tenho uma puta saudade Não vou mentir pra vocês A saudade é gigantesca Tenho saudade de andar na estrada Como não tenho Meus rolês com meus brothers eram animais Isso quando eu não fazia os sozinhos soviéticos Graças a Deus nunca aconteceu nada Sempre feliz Voltei contente Gostava do rolê solitário também A gente sempre se encontrava lá na vovó Porque cada um tem um ritmo Tem uma tocada E eu gostava sempre de voltar com muita pressa Mesmo que eu não tivesse ninguém me esperando Eu voltava com pressa Já me safei de várias Poderia ter ficado em várias vezes também nessa vida Mas Deus me quer aqui embaixo Tenho ainda missões pra realizar E eu não vou subir tão cedo E eu já deixei com o meu anjo da guarda Também umas Estes 6 Que assim ele não precisa ficar voando e se cansar Ele anda comigo na moto e tal A gente troca uma ideia Passa uma técnica um pro outro E vamos evoluindo junto, entendeu? Então o meu anjo da guarda Ele anda de moto também Eu falo de um jeito irônico, senhor Mas é verdade Eu agradeço todo dia a minha vida Peço a Deus aí Sou católico Então fica tranquilo E ele me entende Eu falo muito palavrão E não tem problema nenhum Segurem O que é que está acontecendo isso aqui? É? Por quê? Então Ele me entende E a gente se dá muito bem E é isso aí Mas realmente A pilotagem é perigosa Assusta, né? Eu em um momento Você pode parar lá Ninguém botou uma arma na cabeça do cara E falou assim Agora você vai e acelera Às vezes na bandeirantes acontece isso aí E tal Não sei o quê Aí o cara tem que acelerar Porque eu estou querendo tomar a moto do cara Na Anguera Na Perão Dias E tal E eu já falei, velho Vou morrer com idade Verrinho Tranquilo Dormir Talvez eu seja de Los Angeles Um sonho Sei lá Isso aqui deve ser esgoto Porque não choveu ainda Então eu vou vir pra cá Esgotinho na roupa É foda Vai que influta no ombro Cai o ombro Né? Dá uma lepa aqui E aí filhos Então os senhores Que são cheios de exemplos Na vida Os caras que nunca erraram Os caras melhoram Porque você já vem É Você faz o seguinte Dá exemplo na sua casa Na sua vida Seja você Porque se você me acompanhar Faz tempo no canal Você vai ver que eu sempre dou exemplo Sempre ensino as pessoas o correto E tal Não sei o quê Mas eu nunca falei Que eu sou o cara mais certo do mundo E pelo contrário Eu nunca me achei errado E acelerar Porque eu comprei uma moto Pra isso Essa aqui eu comprei Pra andar dia a dia Pra outra é pra pista É assim Cada moto tem uma finalidade Né? Então não existe esse negócio De não vou acelerar Não é? É É igual você falar Que você nunca vai transar Essa camisinha Mentira Você vai fazer essa Então você pode reparar Aqui no meu vídeo Quando acelerar Os antigos mesmo Você já reparou Que é sempre em silêncio? Exatamente Estou concentrado na pilotagem Estou me divertindo E gostei E gosto de passar Essa emoção pra vocês Então é em silêncio Eu tô quieto Tô lá concentrado Fazendo o que eu gosto de fazer O que eu amo E o que me faz feliz Essa aqui é a verdade Então É diferente de eu fazer Um vídeo a 300 por hora E falar assim Ó Vamos tomar cuidado Vamos acelerar E tô a 300 Né? É a mesma coisa Que vocês gostam Do que você tá Do lado Da sexualidade É a mesma coisa Que eu tá transando Sem camisinha Filmar e falar Você precisa Ó Vamos usar camisinha Aí meu Pra segurança Não sei o que Que é mó legal Entendeu? Então pô Eu e meus vídeos Sempre foram em silêncio E tal E eu nunca falei Que eu não acelerei Eu venho da estrada Por isso que eu me identifico Com vocês É isso É isso aí Então filho Agora é lógico Pô Você vai acelerar Filho Existe o risco Meu Pode morrer Caralho Você sabe disso aí Eu com dois anos Eu tenho uma Duas marcas No meu dedo Aqui Foda-se É que o cara Foi um pouco forte Aí eu já achei Que eu poderia Ter entrado Tá não sei o que E chique chique Melhor errar Pelo susto Do que errar Pelo dano Chapando Né velho Mas é o seguinte Porra Eu tinha dois anos Eu meti o dedo Na lâmpada Pesado Você já viu O feio andando ali Você já tem que dar Um Meti o dedo Na lâmpada Pesado E queimei Tem uma cicatriz Aqui no meu dedo Gigantesco E queimei o dedo Na lâmpada Com dois anos de idade Eu nunca mais Peguei em lâmpada quente Ninguém precisou Me falar nada Eu aprendi assim Então você toma um choque Você toma alguma coisa Você faz alguma coisa Você aprende Que pô Vou lá Vou me foder Então por exemplo Você tem vários vídeos De cara caindo E se matando Na estrada Ué E tem o meu vídeo Acelerando Tem outros vídeos O cara tá acelerando E o cara volta inteiro Pra casa Só que é assim Então você tem que ter A consciência Que você pode morrer Pro saco Ele não foi por culpa Do meu vídeo Foi porque você quer acelerar E se eu não tinha noção Eu não conseguia fazer o que eu fiz Acabou Ei, cops Officers Segura aí um pouco Se você fechar um pouco Vou ter que puxar mais Não, vem mais pra cá Com a bike É, porque o cara ali também É, tô ligado Bom Então é isso, filhão Você toma cuidado, tá? Tá certo Ainda, ainda, ainda Ainda tá aqui Ainda tá aqui Final 3 Toma cuidado É, não dá Vai espremer Olha aí, ó Aí teria adivinhado O seu bichinho Aqui tem um óculos e tal É nóis Você vai entrar pra cá agora? Tá certo Vamos aqui Deixa eu ver Não tem ninguém Vamos aqui agora Vai morrer, irmão Pra olhar pra trás Não sei o que que é Olha, toma cuidado Isso aí é foda Eu já fiz uma dessa E já caí na reboltos Eu fui esperar o brother Ele tava chegando Fui olhar pra trás Tanto parou Quase me matei É um caso típico isso aí Por isso que quando eu falo Você olha pra trás Já segura a mão no freio Porque quando você volta pra frente O susto é menor Tem essa também E outra coisa, filhos Quando você tá no corredor também Teve uma outra Que eu presenciei esses dias O cara O cara Ó, juro O cara se matou Em cima de uma Carretinha Tem umas carretinhas Que são baixas Então tava É mó mancada isso aí Caralho Tem umas carretas Que são baixas E aí o cara Vinha no corredorzão Aí ele falou Caralho Uma oportunidade De fazer o X Porque os caras gostam De fazer a minhoquinha É igual o cara Que tá no carro Tipo Ele muda de uma faixa Pra outra Porque andou um carro E acho que aquela faixa Tá mais rápida O motoca também é igual Aí o que ele viu Ele viu uma sensação Entre os carros E a carreta Ela baixa Meu, o cara entrou No que ele entrou Ele guardou uma moto Em cima da carreta E foi pro outro lado O cara quase se matou Então às vezes você vê Um espaço entre os carros Pode ser que o motoca Tá dormindo Deu aquela sensação Segura Mas fica ali Gente de contar Com a sorte No cu do ovo da galinha Você dá em cima De uma carretinha E você tá fudido É sério Fica esperto com isso aí Eu vi Eu presenciei na fronte É que nem sempre ando Com a câmera ligada Se tivesse com a câmera ligada O dia inteirinho Já pensou? Eita E é por isso que Ele falou O que eu disse Se você parar pensar Nessa frase É uma frase totalmente Vão junto Mas não me acompanha Tomar cuidado Que é perigoso E acreditar no Chico Olha que beleza São frases de efeito E essa fase Um dia pode ficar Totalmente histórica E ainda Numa tela de cinema Num filme de ser usado Tal Tudo vai o careca Já pensou uma dessas? É foda, hein? Velha Vamos aqui Vem Tem o melhor da Pit Muito mesmo Puxinha Deixei fácil Pé na pedaleira Preciso de olhar Parece que essas marcas Eu pensei que tinha radar Eu não vi Falei Cara, estou ficando século Porque eu preciso usar óculos Né, senhores Estou fazendo hora extra já Eu já não estou enxergando Muita coisa Mas no final 3 eu enxergo Mas eu preciso usar óculos Eu preciso ir no dinheiro Gatando árvore Em dinheiro Gatando árvore Você me respeita Em dinheiro Gatando árvore Essa aqui é a ponte do quê? É a ponte do limão Então já está aqui ó Daqui a pouco A gente faz uma limonada A mesma praça O mesmo banco A mesma flor E o mesmo Já tem A mesma praça O mesmo banco Sexo on the lander Você viu que com a moto ereta Em ereção Mesmo precoce Ela não te derruba Uau Let's never go follow me Que chique trouxe Amanhã eu paro hein Pode me cobrar Que amanhã eu paro aqui Oh porra inflação Oh caralho Aí vem os agentes Da CT aí Porque tem os braços da CT Que me acompanham Inclusive um beijo Para o pessoal da CT aí É nós estamos together Para de me mandar muito Que eu não aguento mais Eu não estou aguentando mais multa Tá Me ajuda aí Para um pouquinho Se vocês me assistem Dá uma força pro Duval Tá E tem também o pessoal Que não é da CT Que são os auxiliares Da CT virtual Que acha que o sonho do cara Era trabalhar dentro do departamento Pegando isso aí O cara fala Nesse vídeo Do 8 e 52 Ou 52 É 421 inflações E ninguém perguntou Porra nenhuma pra ele Mas ele comentou Tá ligado E o que mudou na vida dele Nada E o que ele acha Que esse comentário Calma que James Está conversando Tranquilo no seu momento Falou tá verde Mas foda Esse pau no cu É Que que o cara acha O cara comentando isso Olha você fez Eu vou falar assim Poxa vida Realmente Eu vou parar Hein É Eu vou Realmente E aí vai ter um cara Que vai falar assim Tá vendo Por isso que não muda Olha como o cara pensa Não irmão Pera aí Segura aí Estamos conversando aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera você também Não Pera aí Vamos conversar Pera um pouco Vamos esperar um pouco Não é assim a vida Eu Duval Por que você não buzina Porque buzina Me enche o saco Sério Buzina me enche Tem coisa que eu esqueci Do farol alto Eu vou com o farol alto Eu gosto Gosto do farolzinho alto Eu acho legal Eu acho style Mas buzina me irrita E aí acaba me pondo em risco Também Sabia Buzina assim Mas não precisa ficar Aquela porra desesperada Porque a buzina desesperada É quando você está fazendo cagada Você está ligado Você está indo mais rápido Do que você consegue Você sabe que se der merda Você não vai brecar Você vai morrer E aí você fica buzina Aqui num desesperado Para não acontecer isso Vem de um jeito Que você consiga Resolver a sua vida Se caso der merda É simples assim Senhores Nada nessa porra É por um acaso Escuta isso Viu? Presta atenção nisso Então assim Se eu não sei o que eu estou fazendo Para que eu vou fazer aquilo Que eu não aprendi Essa frase ficou boa também E logo Se Depois dessa frase desse jeito Caralho fechou Ai Você imagina o que a mulher pensou Tem um chimpanzé Em cima da moto Com uma mistura de Igor A gente do Drácula E ele conseguiu ter uma habilitação E está para São Paulo Andando sozinho Livre Sem camiseta de força Então filhas É isso aí